Galera, o negócio é o seguinte, nessa de ficar aparecendo um monte de interesseira aqui no meus mundos do PKXD Eu resolvi que agora se eu for atrás delas, eu vou caçar as interesseiras e os interesseiros que tem no PKXD Pra dar uma bela de uma lição neles, e hoje vai ser uma delas galera, porque eu descobri essa interesseira aí ó Que é a Daniela, é isso mesmo, olha lá, a Daniela galera, pode ver que ela tá ali ó Na frente da loja premium, né, por que que ela já fica ali na frente da loja premium? Porque ela é interesseira por armaduras mano, e eu acho que é pelas novas armaduras que ela se interessa, certo? Eu fiquei sabendo que ela é interesseira pelas novas armaduras, inclusive se você conhece algum interesseiro ou interesseira aí no PKXD Comenta aqui embaixo que eu vou atrás dele mano, que eu vou atrás dele pra desmascarar e pra dar uma bela de uma lição de moral Pra pessoa aprender, então hoje é isso que a gente vai fazer com a Daniela A gente vai dar uma lição nela, porque ela fica ali de tocaia na loja premium Vendo quem tem e quem não tem as novas armaduras, pra ela poder ser amigo Onde já se viu um negócio desse galera? Então ó, já explode o like aí, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira E vem comigo pra gente desmascarar mais uma interesseira aqui no universo PKXD Então vamos lá falar com ela, como quem não quer nada galera, já preparei tudo hein Com licença Daniela, tudo bem? Ah, e aí? E aí? Nossa, eu achei você muito bonita com essa armadura Você tá com... agora que eu vi Você tá com várias partes das novas armaduras né? Sim, elas são muito lindas Nossa, muito lindas mesmo Eu gostei de você, eu acho que a gente poderia jogar alguma coisa juntos pra se conhecer melhor né? O que que você acha? Obrigada, mas... Então, cadê a sua armadura? Como assim minha armadura? O que que tem a ver minha armadura? Ah, é porque eu sou sua amiga de gente que tem armadura, senão não tem graça jogar Ah, tá, entendi, entendi, entendi Não, não, beleza, eu tenho armadura sim ó Eu vou te mostrar, chega aqui ó, vou te mostrar minha armadura aqui ó Ai, que bom, então coloca ela aí Ó, essa armadura aqui, pra mim, ela é uma das mais lindas, se não for a mais linda de todas Tá? E ela é muito top, você vai gostar muito dela, mano Caramba, eu quero ver, como que é, põe aí Três, dois... eu acho que eu nem tô vendo tanta gente usar ela ultimamente De tão rara que ela é, ela virou muito rara no PKXD, sabe? Sério? Será que lançou e eu não vi? Nossa Não, não, mas ela é rara, olha só, se liga Tcharam! Armadura neon, Dani Mas, é essa armadura? É, é a armadura, você não falou que pra ser seu amigo tem que ter armadura? Olha só, eu tenho essa aqui, eu juntei muito dinheiro e comprei ela Foi a minha primeira armadura do PK... Pra que você tá dando risada? Essa armadura é velha, você não vê ninguém mais usando essa armadura aqui do PKXD De tão velha que ela é, essa velharia aí Não, mas... Tem graça nenhuma, essa armadura aí... Peraí, só porque ela é velha e você tá dando risada falando que ela não adianta? Isso daí não devia nem ser considerado uma armadura Como não? Ela tem poder, ela tem poder, ó E tem rastro verde E ela é uma das melhores armaduras até hoje, apesar de ser antiga É uma das melhores armaduras pra ir na Crazy Run Com certeza não, a melhor armadura com certeza é a da Zayla A mais bonita, essa daí é do tempo dos dinossauros Ah, então não vai rolar a gente ser amigos? Com certeza não, eu não vou ficar andando com alguém que tem uma armadura tão velha assim, né? Não é bom pra minha reputação Ah, então já era? É, tô indo nessa, tá? Falou Ah, tá, é... Meu Deus Tá vindo, galera Cês tão vendo isso? Ela só quer armadura nova Ela é uma nova interesseira Não é armadura qualquer não Tem que ter armadura das novas Mas essa aí vai se ver comigo, mano Ela vai se ver comigo Porque agora, mano Eu vou montar aqui com vocês A melhor armadura Eu podia usar a armadura suprema, né? Mas não, a armadura suprema ia humilhar muito Eu vou usar a armadura da admin aqui Aí eu vou juntar com o capacete da armadura neon Que é essa que eu tava aqui mesmo, beleza? Que ela falou que era velha, né? Ela falou que... Opa, só um novo Ela não vai nem me reconhecer Vou usar o capacete do linda Beleza Daí eu vou pegar aqui o peitoral O peitoral da Zayla Tá do peitoral da Zayla Não, o peitoral eu já tô usando Vou usar a perna da Zayla A perna da Zayla E a luva tem que ser da Zayla também, né, mano? Porque essa luvona aqui é monstruosa Essa luva da armadura da Zayla Os caras capricharam E agora, qual que vai ser a minha bota, mano? A minha bota pode ser a da armadura Da gravidade zero não fica legal Deixa eu ver Do astronauta Também não fica legal Vai ter que ser uma bota Deixa eu ver Vai ter que ser da armadura Dessas armaduras aqui Vou colocar a armadura do Admin, acho Essa aqui, ó Da armadura do Admin antiga, mano E ainda Vou colocar ainda Será que eu coloco um óculos? Mano, vou colocar um óculos Mano, vou colocar um óculos ainda Bem dos top, mano Deixa eu ver Esses óculos novos Isso, vou colocar esse aqui, ó Nossa, mano Agora, até eu tô impressionado Ela não vai me reconhecer também Porque eu vou esconder meu nome, tá, galera? Ela não vai ver que sou eu E, mano, vocês vão ver como eu não vou pegar ela Como eu não vou pegar ela no pulo do gato Vou colocar um Eu quero ainda colocar um foguetão, mano Nas costas Deixa eu ver Aqui, ó Tem o foguete da armadura de 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 Natal Tem as asas aí, mano Vai ter que ser Usar o foguetão, mano Vou usar essa aqui, ó Vou usar essa aqui Essa mesmo Essa mesmo Mano Quero ver Se ela não vai Mano, vou até remover o nome Esconder nomes aqui, ó Ela não vai ver meu nome Ela não vai ver meu nome Vou chegar lá como ser o cara, mano O cara das armaduras Como se eu vim comprar uma armadura nova Ela tá ali na loja premium Ela tá lá na coisa É aqui, ó Ela já tá vindo, ela já tá vindo Ó, foi só chegar perto Ela já tá chegando Siga Vou entrar aqui Oi Ah, ah Quero aí Ah, tô voltando, tô voltando Ah, eu saí Você entrou Ah Algum problema? Teve algum problema aqui, moça? Não, não Eu só queria falar Que a sua armadura É muito, muito legal Caramba Ah, sim Eu personalizei Ela usei principalmente peças Das novas armaduras, né Do Ninda Do Admin E da Zayla Você viu Essas luvas das lá Elas são top, né Sim Ficou sensacional Eu nunca vi algo parecido Tão bonito assim Ah, da hora Que legal que você curtiu, moça Como é que é o seu nome? Ah, meu nome é Dani Ela Mas você pode me chamar de Dani, né Ah, beleza Então, acho que eu vou indo nessa, Dani Prazer em conhecê-la, hein Não, não Peraí Você não queria Não gostaria De tomar um sorvete comigo E ir ali na pizzaria Jogar uma crazy run Ah, você tá querendo Tipo, ser minha amiga? Claro A gente ia se dar super bem A minha armadura Com a sua armadura, né Ah, eu não sei, não Porque, tipo assim, ó Você tem isso daqui, ó Isso aqui Ah, essa moto? É Eu não tenho ainda Mas eu tô juntando dinheiro Pra comprar Ah, mas peraí Ah, não acredito E essa aqui? Você tem essa daqui, ó Ah, não Essa é muito difícil de conseguir Essa eu não tenho Ah, então Só tem uma coisa Que você pode ter Que eu vou aceitar Ser seu amigo Ah, e o quê? Armadura no neon Você acredita Que essa armadura É tão legal Tão legal Mas eu não tenho ela ainda? Sério? Você gosta dessa armadura? É? Aquela Aquela que corre rápido Preta e verde? Ah, sim É, é verdade Ela é muito legal mesmo Eu tenho ela, sim Tem? Então você acha ela legal? É, eu acho, sim Se você acha ela legal Eu também acho muito legal Coloca ela aí, então Pra gente jogar junto Ai, beleza Claro Caraca, eu não acredito Que encontrei alguém Que tem armadura neon Ela é a mais legal de todas Sério? Ela é tão boa assim? É? Galera Ela vai colocar armadura neon Que ela acabou de me zoar Só porque ela parece Que o monte de armadura Pra ser minha amiga Meu Deus Eu não tô acreditando Pronto Eu terminei aqui Quer ver? Cadê? Deixa eu ver Essa daqui Meu Deus Ela é muito bonita, moça Sério? Ah, eu não sabia Que ela era tão legal assim Se você gosta dela Eu gosto dela É porque eu me desculpa Realmente, olha Eu gosto muito, muito mesmo Tanto que eu também Tenho uma aqui, olha Só Igualzinha Era 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 você esse tempo todo? Exatamente Você nem me reconheceu Mas a verdade é que eu tenho Todas as armaduras e veículos Do PK-XD E você Tava dando uma de interesseira Pra cima de mim Ah, não Não é isso não É que Você disse que não gostava Que essa armadura era uma porcaria Só porque eu disse Que ela era boa Com armadura top Você também disse Que era boa Ah, não Nada a ver Acho que você entendeu errado Nada a ver Então, o que é a verdade? A verdade é que É que Eu não sei É que você foi desmascarada Pelo Kirinha mais uma vez E passou vergonha em rede nacional Ai, mãe Tchau Tá vendo, galera? É isso que acontece Quando você é interesseiro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho